E aí meu povo, beleza? Mais um vídeo usando Elite Zero começando aqui no canal galera e antes de mais nada já se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo no grupo da família do WhatsApp pra esse canal crescer e a gente olhar sempre pra frente, beleza? Galera, o assunto do vídeo de hoje é o consumo da Ronda Elite. Eu fiz um abastecimento essa semana, na quinta-feira, vou deixar aí pra vocês o KM inicial e o KM final pra gente fazer a média aí e ver quanto que a Ronda Elite conseguiu chegar, hein galera? A galera do grupo do WhatsApp também tá fazendo a média, vai ter vídeo aqui no canal e eu vou lançar pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí que tá demais, mostra pro amiguinho, mostra pra família, mostra pra todo mundo pra esse canal crescer, beleza? Olha a cor da Ronda Elite. Vim abastecer aqui pra gente fazer a média de consumo e eu já mostro pra vocês, beleza? Beleza? Bom galera, daqui R$ 22,01,5 litros e 12, certo? Agora a gente vai ver no painel. 8.918 km, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui a finalização da média de consumo e vou mostrar a quilometragem atual e a prova ali da finalização de todo o combustível do tanque. Todo, todo não, né? Porque eu utilizei bastante, mas eu creio que ainda tem alguma coisinha. Então tá aí, ela tá com 9.166 km. E agora eu vou fazer o cálculo e vou mostrar pra vocês. Certo? Aqui tá o tanque. Ainda tinha né, combustível ali. Ela já tá na reserva, mas ainda tinha um combustível pra consumir aí, beleza? Deve ter mais ou menos meio litro no tanque. Mas eu vou fazer a contagem agora e vou falar pra vocês exatamente quanto que a gente conseguiu chegar dessa vez, beleza? Bom, e aí meu povo? Voltando aqui pra gente calcular a média do consumo juntos, beleza? Então como vocês acompanharam aí no vídeo, vamos falar primeiro sobre a quantidade de litros que a gente abasteceu lá na quinta-feira. Certo? Então foram 5,12 litros e nós rodamos 245 km. Então nós vamos fazer o seguinte. 245,245 km dividido por 5,12 litros. Nós temos um total de 47,85 km rodados por litro. Meu Deus! São 47 km com 1 litro de gasolina na Rondelite. Brasil, aplausos. Aplausos pra Rondelite, Brasil. 47,85, galera. Eu fiquei surpresíssimo com essa média. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. 47,85 km por litro. Eu fiquei impressionadíssimo, sério. Da outra vez fez 39, eu rodei 200 e poucos quilômetros. Dessa vez, correndo, mão embaixo, a Rondelite chegou a esse número. Fiquei impressionado, confesso pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa é a segunda média de rodagem da Rondelite. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Elite Zero. Mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha no grupo da família. Pra gente somente crescer e olhar pra frente, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu e fui!